Música E o que vai escorrer? Sanker! É essa ilusão, tô feliz por sentar na final Juro que eu até fico triste por ter que te dar um pau Porque cê é meu amigo e eu quero te ver vencer Certeza que essa sua vai doer mais em mim que em você Mais em mim que você, então seja eficaz Entendi mano, que na batalha cê anda pra trás Ele vai ficar tipo de perder, bate a nave Você vai perder, então cê já pode ficar suave A rima é louca, e ou cê tá perdendo a chance de calar a boca Aí, a ideia compôs Já separei os três caixões para guardar vocês dois Vou tá suave, separa três caixões Na verdade cê sabe que eu tô sucinto Então na verdade cê tá ligado Vai ter que ter mais dois, ô cuzão Porque eu já separei cinco Ele se enche de pino Tá ligado eu faço você um menino Ele se enche de pino Parece uma bola de boliche Pense caber no caixão, o caixão tem que saber lixe É beliche pode pá Entendi na batalha que eu vou ter que até gastar Cê sabe que agora é pra matar Fica suave, eu vou te queimar pra pro noventa vir cheirar Então pode pá, mais um que sabe que é o pó retornará Irmão, cê sabe que essa aqui é a parada Separa cinco dedos da mão, a minha é fechada Então tudo bem, então tudo bem porque eu rimo há vários meses E você falou até do pó nessa sessão Só que cê sabe que eu vou rimando há vários meses Pode parar, acabou, é o Novos Deuses Maravilha de noventa Ziluzão E aí É isso aí, é isso aí, é isso aí Aí No caso você até quer que eu fale, filho Na verdade tá ligado que eu chego na trilha No caso eu não vou quebrar a minha canela Eu vou te esbancar, então me chame em dia, deixa o Silva Você tá sabendo por isso que eu te quebro Então na verdade você sabe que eu falo sério Só que eu posso elevar toda a minha visão Mesmo se eu tivesse um lugar da bexiga de gai zélio Você não é só Silva, você tá ligado, mano Que eu vou te matando, tuta, você sabe que é sem problema Na verdade você é grandão, te bato igual José Aldo Que eu tô pique e peso pena Tu tá ligado, eu tô fazendo Irma que agora com certeza vai perder Eu vou te bater, eu sou peso pena Só que hoje eu não tenho pena de você Você não tem pena de mim, na verdade Você sabe que você nem ouve Então você chama que aquele é coto velado Solusão que é Joe Jones Então na verdade você pode encostar E você tá sabendo que é não, irmão Na verdade eu vou quebrar você Lutador de UFC, me chama de peça É que você é grande, você quer me ameaçar Porque você é grande, mano, você sabe que é ser a fala Porém, se você é grande, aqui não tem porrada Eu quero ver se você é a prova de bala Tio, você é uma grande, mano Você tá ligado, que agora você tá louco Coda assim, sou ISNAB americano Você vem trocar soco, acerta o seu coco Na verdade você não acerta o coco Na verdade você cai até eu entrar no desquente Eu não sou prova de bala Mas me respeita, sou mutante, look candy Isso é o dia do final Eu na verdade já sou velho, aqui para te quebrar Eu quero ver se você não tem a função Hoje é o dia que o salvador campanha Para, mano, tá ligado Fala, puta, milu e gentile Você não é mentira, você não é modelo Você não look quem, você é look no desfile E mano, você é um papo tu Você tá ligado, camarada, que agora é seu calminho Na verdade não tá doce pra você ganhar Porque esse papo é look, você sou um salgadinho No caso o papo é look, por isso que eu digo E você tem até asma No caso você me respeita Seu polo fecha o week, quer apontar o fantasma Isso eu tô te digo na verdade Você não entende, mas agora eu fecho nessa fita Então você vai até ter respeitar Porque na verdade é tipo de filemicida Nossa, eu só não sei quem Eu só não sei quem Só não sou zulusão Mano, você não faz sim O única coisa que você faz na batalha é imitação Tio, sem maldade Você tá ligado que agora eu já vou mandando minhas punch Você saiu do tom Tentando ser o tom cavalcante Pelo amor de Deus, Bob O momento que eu me concentro Pego todo o meu pensamento Vou para o centro da roda de rima Eu sei que tudo que eu faço não é por causa de tempo Faço meu freestyle, mano animo o baile Sem moda de truta, você é comum Para começar, vale te lembrar Que não tá empatado, tá dois a um Fechou o rio? Começando com a parada Sinceramente, meu truta Você sabe que eu sou verdadeiro Na verdade, dois a um é o caralho Que esse um que você ganhou Nem fui eu no terceiro Putando aqui na rima Sinceramente, meu truta Pra mim tá estranho Pode me encarar Olha bem na minha retina Eu não me assusto com rima Muito menos com o tamanho Eu não me assusto com rima Sinceramente, meu truta Você desenrola Sabe que quando eu tô rimando Você pode avisar Que o Salvador que é o professor da sua escola Eita Eita Não foi você lá no terceiro Te explico aqui na parada Só que você lembra lá do vídeo Todo mundo viu sua cara Você achando que era um MC Fazendo uma careta Achando que era Bem contraditório Só que no caso No papel de MC Zulusão que veio assinar o seu velório Eu acredito que o pai lembra os anjos negros Que tomou chicotada na proposta Nas cotas Gol bruno mata Você tá ligado que você é um lixo Tá achando que é monstro Você não é um bicho, pi Pela de Itapuá Que cê tuba Morro do Piolho Sem sufoco Só que ele é o primeiro MC Que é do Morro do Piolho Pela cabeça do Zoto Então cuidado com tudo que você fala Você não assusta com o meu tamanho não Até porque você sabe que você não tem um texto de rima Muito menos improvisação Você tá achando Você pode olhar pro lado Pode olhar pro outro Mas é bem diferente Eu tô olhando aqui na sua retina Pra você perceber Que a sua morte vai bater de frente Desilusão finalista Muito barulho pra Salvador Quebrada Agora vamos rimar sério É tipo assim Olha a bruxa listrada Na humildade Esse é o irmão metralha Depois da obesidade Rima fictícia Você com esse óculos Cara de polícia Todo mundo Você é polícia Por isso eu vou falar Aqui nós três velhos da lama Ele fica pique O irmão metralha Se você vestir uma dessa É um banana de pijama Você vai perder a tia Se ele é uma banana Tu parece uma melancia Tá ligado? Tua maluca Juntou com ele A salada de fruta Salada de fruta Se coé Olha a aurora Seu cotovelo de boné Não dá pra ler Eu vou fazer um sapatinho Faço um bagulho E o salo salo sapatinho Mas não tem problema não Achei que era Batalha da Aldeia Especial do Jorge Aragão Tu vai fazer um Porque é só zoeira Leva a namorar Essa brincadeira Pode ficar tranquilo e forte Qualquer coisa come Goiabada Especial do Dudu Nobre Fim Você nem tá ligado Nessas pistas Você acha que é melhor Ele é terrorista No filme de vocês Eu fazia maratona De um lado Arrasput É do outro A vovozona Tem mais Tem mais Só pra confirmar Só pra confirmar Só pra confirmar É a vovozona Eu vou no improvisado Por isso a barba cresceu É só um polícia Infiltrado Você é um polícia Infiltrado Por isso que você Não traz a rima boa Ele vem falar Até que eu sou Arrasput A camassa o três O otário E tá tudo numa boa Tá ligado mano Eu vou falar pra tu Eu tenho cara de cotovelo Você Só tem cara de cru A rima que é um bis Então sai daqui Meu mano Quer gastar Mas tu é um índio Tá tranquilo Falou pra tu Aí valeu Maria Gadu Faz o meu freestyle pesadão No hip hop Aê Essa versão Cracuda Do ciclope Você faz seu freestyle pesadão Então deixa no talão Você chega com agulha Você vira balão E aí irmão Aí o Orochi vai cantar E você irmão Você vai só Tá ligado né moleque Porque eu vim fazer freestyle Ensina pra criança Que é rap Filho Então você não vai entender Não consegue guimar E não tem nenhum proceder Big Mike Zulusão E Xamã Foram os campeões da noite Tchau Tchau